Deputada bancada oposição, Senerté Carmelita Caetano Moniz, atua a declaração em, e a loranda huluk debate, orçamento geral-estado tinangri-hungrua-rua-nulo, e a fase especialidade, e a parlamento nacional. Deputada Senerté Neateten, alocação orçamento para serviço profissional, e a gabinete vice-primeiro-ministra, romandando orçamento, rio-hatnulo-resen, noia Ministério Solidariedade Social no Inclusão, rio-hatustolo. Explica-toc-mai-hau-conabá, itabote-nhe orçamento RACIC, também a vice-primeiro-ministra, mos, itabote-nhe serviços profissionais, nebeque, tal, enabá, 40 e tal mil, itabote-nhe-mossi-MSSI, tal, serviços profissionais, mais do que 300 e tal mil, também a oliga aos serviços profissionais e orçamento geral do Estado 2020, mais do que 80 milhões. Ainda não tem necessidade, e a gabinete vice-primeiro-ministra, mos, tem que ir à assistência técnica, ou mos, gabinete e MSSI, mos, ir tan assistência técnica. Nebe, ita-hanóinde, ita-ato diminui o orçamento dos Estados, que é ita-ato ralou-popança, mas ita-halou-popança, tu, ikus, ita gastam a barra-clio. O ministério, o barra, nebeque, lá cumpre, seu primeiro-ministro, o decreto-lei, nebeque, atribui, o membro-governo, sira, atubele, atubele, foi o trabalho, sira, técnico, sira, gabinete, gabinete, a cada ministério, e, dídea, e, dídeo, plenário, dídeo, a messe rússia, auditoria, rússia, câmara de contas, com a utilização de serviços profissionais nebeque, a bote-tevez. Enquanto o orçamento, o dinarinho grua, o anulou, o vice-primeiro-ministro, a motocria, a atosida. O seu orçamento refere bem serviço, alocar, a atosida, salário e vencimento, transferência pública, capital menor, no capital desenvolvimento zero. Celestina Teles, Ferre Soares, GMN. Legenda Adriana Zanotto